Olá, muito boa tarde! Estamos ao vivo, aqui direto, da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema Bicentenário da Independência, 200 anos de Ciência e Tecnologia. Se você não veio ainda conhecer a feira, venha! Venha porque está imperdível! São mais de 100 expositores. Agradecemos também os nossos parceiros, o Ministério do Turismo, o Ministério de Desenvolvimento Regional, o Ministério da Educação, também aqui com a gente, a Codevasf, também tem o Conselho Federal de Química, além das nossas vinculadas, FINEP, CNPq, é muita gente. Museu de Astronomia, se a gente for falar aqui, a gente fica a tarde toda. Também temos a Vila da Ciência, aqui no Pop Ciência, criançada, venham conhecer experimentos fantásticos. Os Institutos Federais também trouxeram experimentos muito bacanas, experimentos muito bacanas, que têm tecnologia, envolvem inovação, temos as Forças Armadas aqui conosco, o Exército, a Aeronáutica. Está tudo muito legal, viu? A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até amanhã. Então, não tem justificativa de que você não vai ter tempo de vir aqui, viu? Passa aqui no Parque de Exposições, no Parque da Cidade, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Os portões abrem oito da manhã e vão até e fecham só seis horas da tarde. Então, você é o nosso convidado para conhecer aqui tudo, mergulhar nesse mundo da ciência, da tecnologia, da inovação. Aqui no estúdio, estou recebendo o professor e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas e coordenador da Expedição Rio-São Francisco, que foi realizada esse ano, ali no Rio-São Francisco, de 3 a 12, de 3 a 12 de dezembro. Novembro. Novembro, novembro. O professor Emerson Soares, seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço, Nika. Pelo segundo ano, estamos aqui presentes, prestigiando essa grande feira de ciência e tecnologia, que é a maior do Brasil. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui e contribuir com essa feira de ciência e tecnologia. E esse ano, a gente teve muitas novidades aí, né? Durante a expedição, faz um balanço para a gente, por favor. O senhor, inclusive, gente, o professor vai apresentar uma palestra às 5 horas da tarde, aqui no palco principal. Então, todos que estão visitando a feira estão convidados, porque tem muita coisa boa, né, professor? É verdade. Eu posso dizer que a expedição é a maior expedição do Brasil na atualidade. Ela congrega 90 pessoas, 4 embarcações de grande porte, a embarcação laboratório-água, a terra, a embarcação saúde, a arqueologia subaquática. Nós trabalhamos em 35 linhas de pesquisas, desde a área de medicina até a área de toxicologia aquática contaminantes. Mas também, além de ser um trabalho de pesquisa, ele também é um trabalho de assistência, de que promove também a geração de renda das comunidades tradicionais e visa, junto com mais de 20 instituições de pesquisas que fazem parte desse trabalho, é ajudar o Baixo São Francisco. De que forma? Na área ambiental, na geração de renda, na melhoria da qualidade da água e do abastecimento dos municípios ribeirinhos ao Baixo São Francisco. É um trabalho que mescla ciência, ensino, educação ambiental, com mais de 22 escolas. Nós promovemos, desde a área de engenharia, de fossas agroecológicas, de atendimento médico, até também as coletas de material para processar em laboratório. E quantos municípios vocês percorrem ali no Rio São Francisco? Bom, nós percorremos cerca de 10 municípios. São 12 dias. Nós acordamos às 5 da manhã, trabalhamos até às 10 da noite, nós dormimos nos barcos, trabalhamos nos barcos, nos alimentamos nos barcos. E temos uma... Além desses barcos laboratórios, nós temos um apoio por terra e também por água. São cinco lanchas de apoio e seis veículos por terra, porque nós também temos a equipe de mata ciliar, de fauna, de flora, e a parte de vante, de oprocessamento. Então, realmente, é uma equipe multidiversa, de várias instituições, que se juntam para melhorar, para promover a qualidade ambiental do Rio São Francisco e para também gerar informações para políticas públicas na melhoria da região. Esse é o nosso interesse, enquanto expedição. já estamos na quinta expedição. O MCTI é um dos investidores, o maior investidor desse trabalho, do qual agradecemos também. Nós temos seis investidores, o MCTI, o Comitê de Bacia do São Francisco, a CODEVACH, a própria Universidade Federal de Alagoas, nós temos a FAPEAL e a SEMAR. Mas o MCTI é um grande parceiro investidor, do qual agradecemos por esse trabalho aí, pela ajuda que nós temos no MCTI. O senhor trouxe uma apresentação, que o senhor vai mostrar aqui no palco principal. Nós estamos vendo aí que é elaboração de produtos, tem a parte de popularização da ciência. Isso. Nessas imagens aí que vocês estão vendo, esses aqui são alguns dos barcos que nós utilizamos. Nós temos aqui alguns produtos que estão sendo patenteados da região da Caatinga, que vai gerar renda para a população local. Nós temos o trabalho com selo de indicação geográfica, com bordado nas comunidades tradicionais. Nós temos o trabalho com as PANCs, que são os alimentos não convencionais. Trabalhamos com a equipe de saúde na parte de exames médicos, de atendimento, rastreamento de câncer na população. Foram mais de 5 mil exames, na verdade foram mais de 6 mil exames feitos esse ano. Atendimentos médicos promovemos. Aqui é a equipe de saúde trabalhando. Algumas imagens que vocês estão vendo aí. A saúde bucal também, que atendemos as crianças nas escolas com kits de higiene e também trabalho com a contra-cária, doenças que podem prejudicar a saúde bucal das crianças. Mas também com os idosos. Vocês veem a imagem aí com a escola de futebol, das meninas também, que é um patrocínio que vem com a CBF, uma parceria com a CBF. Artesanato. E aí vocês veem a educação ambiental, um trabalho intenso com as escolas, um trabalho intenso com as fossas agroecológicas. Isso aí, essas escolas antes, os esgotos, eles iam direto para o Rio São Francisco. Hoje em dia, a promoção das fossas agroecológicas, nós tratamos o resíduo, o líquido, e transforma em implantação, em plantio. E essa água que ia antes para o Rio, ela é tratada e gera alimento para a própria comunidade. Então, nós temos o Oceanário também, do SESC, fez presente as cartilhas, matéria educativa, parte de pesca, parte de reprodução dos peixes, a parte de monitoramento, genética também, seme, reprodução. Enfim, é uma gama de microbiologia, genotoxicidade, a parte de microplástico também. Enfim, são 35 áreas de pesquisas, mais de 1.800 amostras coletadas, mais de 90 pessoas participando, e mais de 10 mil pessoas, o impacto foi de mais de 10 mil pessoas, diretamente, indiretamente, mais de 50 mil pessoas nos 10 municípios foram atingidos por esse trabalho, atingidos no bom sentido, por esse trabalho que a expedição faz no Bairro São Francisco. É isso que eu queria perguntar para o senhor. Movimenta muita gente e leva muito benefício para essas pessoas ali que são dessas comunidades ribeirinhas. É uma diferença muito grande que vocês estão fazendo na vida dessas pessoas, de famílias inteiras. Qual é o sentimento de estar transformando a vida dessas pessoas durante esses cinco anos de expedição? Eu costumo dizer que o impacto, como você falou, é muito grande emocionalmente também, porque a gente vê, às vezes, os ribeirinhos dizem para a gente vocês são a única esperança para o nosso Rio, para a nossa comunidade. Então, a responsabilidade aumenta cada ano que passa. A gente vê o quanto essas comunidades precisam de mais atendimento, que a universidade esteja mais presente na vida delas, levando também ideias e também construindo o que a gente faz de ciência, mas na prática, levando essa ciência prática para desenvolver a região. Eu costumo dizer que a gente é como o São Francisco. O São Francisco tem 2.800 quilômetros, 505 cidades na bacia que se abastecem dele. Ele recebe pancada de metade pesado, de esgotos, nove hidrelétricas. Enfim, quando ele chega na Força do São Francisco, ele chega vivo, com força, para se abraçar com o mar. Assim mesmo somos nós. A gente, quando termina um trabalho desse, a gente já vai se preparando para o próximo ano, porque a gente vai ter mais desafios e cada vez o desafio aumenta. Mas a gente tem também um grande apoio da população e a gente construiu com responsabilidade um grande apoio com as populações tradicionais e com as prefeituras também, que junto com as comunidades são parceiras nesse trabalho. Então, a gente diz hoje em dia que a expedição, acredito que o Baixo São Francisco não vive sem a expedição, pelo menos nesse tempo agora. Tampouco nós pesquisadores viveremos tão bem se a gente não estiver fazendo essa expedição. Então, é uma relação de amor, de trabalho e de dedicação. É isso que eu costumo dizer. Além dessa diferença que faz a expedição para a vida dessas famílias, das comunidades, na área da pesquisa, o que tem se descoberto nesses cinco anos de expedição? A gente tem já algumas patentes de produtos, a gente tem também gerado livros, artigos científicos também produzidos. espécies que estavam sumidas do Rio São Francisco, nós começamos a detectar novas espécies. Existem duas espécies novas que estão sendo descritas pela ciência. Nós estamos também ajudando na parte econômica das cidades, porque no momento que a gente entende como está a qualidade de água, essas cidades também, elas começam a gastar até menos e também cuidar mais do meio ambiente. Eu acho que o grande ganho que a gente está levando é essas crianças que quando chegam no bar, quando vê a expedição, elas dizem eu quero me tornar pesquisador, eu quero ser um cientista. Então, a grande revolução que a gente vai fazer é na vida dessas crianças com essas oportunidades que elas talvez não teriam e agora estão tendo. E a gente acredita que isso está sendo replicado e a gente está fazendo um grande trabalho para melhorar a qualidade ambiental e também de educação ambiental e essa semente está sendo plantada e vai gerar grandes frutos. E eu acho que esses grandes frutos vão ser revertidos por todas as cidades do bar São Francisco ali e essas crianças serão nossos porta-vozes. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso estúdio. Foi uma grande surpresa encontrá-lo antes da sua apresentação, que eu imaginei que só estaria aqui só a partir das 5 horas da tarde, quando o senhor apresenta aqui no palco principal. Eu estive em Alagoas, estive no lançamento do livro do professor, um livro muito bacana, vale a pena você ter acesso a esse livro. O tema do livro é o volume 2 que foi lançado no dia 16 de agosto, da qual vocês estiveram lá presentes, que a gente agradece. O livro é O Baixo São Francisco, Características Ambientais e Sociais, volume 2. Nós temos dois volumes. Ele está disponível, inclusive, na plataforma também PDF para quem quiser baixar na Universidade Federal de Alagoas, no link da Expedição de São Francisco. Depois eu posso até colocar na apresentação lá, onde vocês podem baixar cartilhas e os livros que estão disponíveis também. E, mais uma vez, agradecer ao MCTI e ao apoio que vocês dão, inclusive da comunicação, pela presença de vocês. Foram lá, disseram, a gente vai para aí, professor, tiveram lá, do qual a gente ficou muito orgulhoso, muito feliz pela presença de vocês. Só tenho a agradecer por esse apoio. Muito obrigado. Obrigada, professor. E boa apresentação. Obrigado. Convido todo mundo para participar hoje às cinco horas da nossa palestra. Vocês vão gostar. No próximo, a gente vai passar um vídeo agora e, daqui a pouquinho, a gente entrevista a diretora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Maria Antônia, e Antônia Maria, desculpa, Antônia Maria Ramos Franco. O INPA completou 70 anos e a gente vai trazer um pouco da história desse instituto tão importante para a Amazônia. Agora, a gente vai ficar com um vídeo, um resuminho do que foi a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ontem. E aí Tchau, tchau 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 Olá, estamos de volta e aqui nos nossos estúdios eu entrevisto a diretora do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Antônia Maria Ramos Franco. Ela está aqui conosco e é uma honra recebê-la aqui nesse momento e nesse ano tão importante para o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, onde o INPA completou 70 anos de criação. Boa tarde, Nika. É um prazer estar aqui com vocês e mais ainda falar de uma instituição que eu tenho tanto orgulho e que eu venho dirigindo nesses últimos quatro anos. Então, nesses quatro anos nós tivemos a oportunidade de avançarmos, inaugurando, por exemplo, o Centro de Convivência, inaugurando o Museu da Ciência, tendo oportunidade também de investimentos na pesquisa, só no ano de 2022, em mais de 100 milhões de reais. Também tivemos uma grata intenção e interesse também que deu certo, que vem a ser, na verdade, o envolvimento em projetos de colaboração com três empresas do setor privado assinadas, de acordos assinados desde 2019 com a Samsung, com a Biplast e esse último ano com a Shell, em um projeto de arbolina, que é uma substância que favorece o crescimento de plantas e, consequentemente, vai nos ajudar no reflorestamento de algumas áreas desmatadas. Consequentemente, isso vai estar sendo realizado em nove estados da Amazônia Legal. Essas iniciativas com a empresa privada estão ocorrendo desde então, nesses últimos quatro anos. E aqui, ó, aqui atrás, a gente pode ver a riqueza da Amazônia, né? Inúmeras espécies de borboletas, de insetos. Quantas? A gente tem ideia de quantas espécies a nossa floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, tem? A gente tem esse mapeamento, já que o Imba faz esse mapeamento, né? Então, o DNA do Imba, principalmente, envolve os estudos de mudanças climáticas, né? É clima e biodiversidade, apesar de também trabalharmos com tecnologia, inovação e também com saúde, sociedade, ambiente e saúde, que é uma outra coordenação que nós temos. Mas a nossa biodiversidade, ela ainda não é totalmente conhecida. Precisamos conhecer muito mais. Nós temos um número imenso de exemplares e o Imba possui uma coleção multidiversa dentro dos diversos grupos taxonômicos que existem, que vão desde as coleções zoológicas, botânicas, de micro-organismos, entre outros. Eu não vou arriscar um número, um quantitativo agora, porque eu estaria mentindo no que diz respeito... É muito, é muito. É muito. Nós temos uma biodiversidade que ainda temos muito para conhecer. Cada uma das expedições que nós fazemos, nós conhecemos mais um pouco. A última expedição que o Imba fez, nós tivemos, ainda temos muito material para ser identificado, além de um grande número de espécies que são novas e foram determinadas nessa última expedição. Estamos, o Mário Conrath, que é um especialista em aves e vai estar participando de uma nova expedição agora, e eu acredito que ainda temos muito para conhecer, conhecemos muito pouco. Quantos projetos o Imba desenvolve, está em andamento no Instituto? Então, o Imba, em termos de projetos, nós atualmente temos em torno de 140, apesar de termos projetos de grande porte, há, sim, grandes programas. Há exemplo, o programa LBA, que é o Laboratório de Biosfera e Atmosfera, que envolve um grande número de pesquisadores de várias instituições e também de países, que atualmente está entregando a finalização de um planejamento estratégico para os próximos anos, entrando numa fase 3. Temos também o programa da Torriato, que muitas pessoas conhecem, que envolve também outros países, assim como o Amazon Face, que é um projeto também do Ministério de Ciência e Tecnologia, eu diria um programa, e que já vem há 10 anos sendo realizado. O Amazon Face está, na verdade, tendo a sua pré-inauguração nessa próxima semana, vamos pré-inaugurar a Pedra Fundamental, e, para quem não sabe, o Amazon Face, ele se refere à importância de se realizar um estudo experimental numa área de campo, numa área de floresta, onde estará sendo construído grandes colunas, anéis, mais de oito anéis nessa área florestal, que é até próxima de Manaus, mas é um ambiente florestal, onde teremos em cada um desses anéis 16 torres. Essas torres, elas estarão fazendo o quê? Elas estarão enviando para aquele ambiente aberto concentrações de CO2, para que se possa acompanhar o quanto esse quantitativo de CO2 vai estar interferindo ou modificando na floresta e na biodiversidade. A gente sabe que muito se conhece quanto às possibilidades, quanto à savanização da região amazônica, assim como quanto ao aumento da temperatura, e é um projeto que está sendo financiado não só pelo Reino Unido, como também através do FNDCT. São em torno de 32 milhões do FNDCT e 2,5 milhões de libras pelo Reino Unido. Eu conversei com o coordenador desse projeto, que é o Beto... Beto Quezada. Beto Quezada. E ele me disse que esse projeto, ele sonhava com esse projeto há 10 anos. Sim. Que ele fosse posto em prática, porque ele vai fazer uma diferença... As pessoas não têm ideia, na realidade, da diferença que a implantação de projetos, não só a Amazon Face, mas projetos que são desenvolvidos pelo IMPA, é que essas ações impactam na vida da população. Com certeza, com certeza. Para quem não sabe o significado de Amazon Face, Amazon Amazônia, e Face quer dizer Free Air CO2 Enrichment, ou seja, realizar estudos na presença de um CO2 livre num experimento dentro da própria floresta. Então, isso vai favorecer muito o conhecimento do que vem a acontecer no futuro quanto à ação e às mudanças climáticas. Doutora, além disso, a senhora é de um laboratório lá, foi eleita diretora, mas a senhora trabalhava já no laboratório de leishmaniose. Essa questão também de doenças tropicais, também o IMPA desenvolve. O IMPA está lá na Amazônia trabalhando com doenças tropicais. Fala um pouquinho desse trabalho. Tá. Então, das coordenações que existem, nós temos uma, que é a COSAES, que é a Coordenação Sociedade Ambiente e Saúde. Nessa coordenação, nós temos as equipes que trabalham com malária, com tuberculose, com fungos que são patogênicos, o pessoal também que trabalha com agronomia também, e também o grupo de leishmaniose e doença de chagas. Eu, particularmente, sou pesquisadora há 22 anos no IMPA e trabalho especificamente com a leishmaniose, doença de chagas. No nosso grupo, nós temos desenvolvido estudos relacionados a oportunidade de tratamentos para essa doença, que tanto acomete as pessoas nas diversas regiões do nosso país, sejam elas região norte, principalmente contribuindo com maior incidência, uma vez que é uma doença, é uma zoonose, ou seja, ela afeta não só o ser humano, mas envolve a participação de animais e de insetos vetores, numa forma exótica, no ambiente silvestre, no nosso caso, no ambiente florestal. E o homem, consequentemente, quando faz um desmatamento, entra na floresta, principalmente o pessoal que caça, o pessoal que mora próximo à floresta, ou até mesmo os militares, eles são, então, acometidos pela doença. É um tratamento que tem, desde 1911, que vem sendo utilizada a mesma droga, que é o glucantime, e existem algumas outras propostas de outras medicações. Nós já estamos observando a possibilidade de resistência a essa droga que vem sendo utilizada, e estamos também transformando um pouco, tanto que nós temos algumas delas sobre a forma nano, onde nós visualizamos que não existe tanto efeito colateral quando as utilizamos. Mas também temos envolvidos estudos relacionados ao uso de produtos naturais, entre eles, uma planta que é encontrada não só na região norte do Brasil, como no nordeste, que é o jucá, chamado cientificamente libidibia fperia, e que nós estamos tentando, já fizemos extrato, fração, já isolamos algumas substâncias, e que a ideia é utilizar como tratamento tópico. Isso seria muito menos invasivo e iria favorecer também as pessoas a utilizarem, fazerem uso tópico, sem ter a utilização de injeções diárias, como o que vem sendo utilizado. Talvez até associar ambas as drogas, para favorecer uma resposta muito mais rápida a esse tratamento. É bem complicado, porque a gente acaba indo para campo e visualizando a família inteira, às vezes, infectada, que vai de crianças pequenas até o pai e a mãe. É muito sofrido e acaba dificultando, no que diz respeito, ao trabalho dessas pessoas e aos efeitos colaterais que a própria doença produz. E o IMPA também forma doutores, doutores, mestrandos, pós-doc. Como é que é feito esse trabalho de formação desses profissionais? Então, nós estamos circulando dentro do IMPA em torno de 1.500 pessoas. Parte delas estão relacionadas à participação nesses cursos de pós-graduação. Atualmente, nós temos nove cursos de pós-graduação, entre eles com boas qualificações da CAPES. Recebemos agora uma alta qualificação da CAPES, nível 7, para o curso de ecologia. E a pós-graduação contribui bastante com o desenvolvimento das ideias e das pesquisas realizadas em nossa instituição. Além disso, temos bolsistas de iniciação científica, bolsistas PCI, do Ministério de Ciência e Ecologia, que tem um papel como pesquisadores visitantes muito necessário à nossa instituição também. Bolsistas pós-doc. E, na verdade, é um grande prazer também nós estarmos transferindo o que a gente tem de ideias e de conhecimento, formando pessoas, formando recursos humanos, que até um certo ponto, pelo menos em torno de 60%, 70%, se fixam na região amazônica e dão continuidade aos estudos, a essa região que é tão próspera e tão estratégica. E não são só profissionais daqui do Brasil, não é? Não, não. Então, ainda não temos um curso internacional. Estamos com interesse de que isso venha a ocorrer, não é? Mas muitos estudantes, eles vêm também de países da América do Sul, de países que são fronteiros aos nossos. Nós temos peruanos, colombianos, e essa troca também, essa forma de colaborar, ela é muito importante para a nossa região, para a Amazônia, não é? É claro que quando a gente fala não só na pós-graduação, mas a gente tem que lembrar que muitos dos projetos que são desenvolvidos no IMPA envolvem países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, entre outros. E, então, nós temos uma circulação de estrangeiros também muito elevada dentro da nossa instituição e colaboração, é claro. São 30, são 70 anos de IMPA, e a gente fez, inclusive, um vídeo institucional sobre o IMPA. Quantos núcleos o IMPA tem? Quantas instituições ou braços ou núcleos fazem parte do IMPA hoje? Então, assim, quanto a alunos, pós-graduação, mais ou menos uns 500, mais inscritos atualmente. Mas os núcleos, o IMPA tem uma abrangência muito grande, então, nós temos quatro núcleos distribuídos em quatro estados da nossa região, que são eles, o Acre, Roraima, Pará, em Santarém, e também em Porto Velho, em Rondônia. Além disso, nós também temos 13 reservas, 13 áreas de apoio para o desenvolvimento de nossas pesquisas, que também vários pesquisadores do Brasil e de fora do país circulam realizando os seus experimentos. E falando também desses pesquisadores de fora do país, muitas instituições estrangeiras pegam dados. O IMPA serve também como um distribuidor de dados. Pode ser que bebe da fonte do IMPA. Então, por exemplo, as informações que são coletadas em tempo real pela Natorriato, principalmente informações meteorológicas, entre outros, elas são distribuídas em tempo real para pesquisadores, para os diversos pesquisadores que estão envolvidos com a realização desses estudos. Então, sim, nós temos uma gama de conhecimento distribuído nessas áreas, que eu posso dizer que o IMPA é multidisciplinar, não só no que diz respeito ao clima, à dinâmica ambiental, mas também quanto à biodiversidade. Sem falar também que dentro do IMPA nós temos um bosque, onde a comunidade, a população de Manaus conhece mais um pouco da instituição. E esse trabalho, como é que ele é feito? E há quanto tempo ele é feito? Porque estava fechado, na pandemia ele ficou fechado, mas no dia que abriu recebeu mais de 5 mil pessoas. Muita gente. O bosque, ele... Bom, primeiro, que é um ambiente lindo, que as pessoas reclamaram muito porque ele estava fechado durante a pandemia, mas a gente não podia fazer isso, porque também corria a possibilidade de transmissão. Mas, dentro do bosque, nós temos diversas áreas. Agora, nos 70 anos do IMPA, os diretores, grande parte dos diretores das UPs, estiveram presentes lá e tiveram a possibilidade de conhecer um pouco. Então, nós temos o lago com jacaré, nós temos o séquia com a presença de diversas tartarugas, temos os locais com peixe boi, temos o Museu da Ciência, e é muito agradável e não tem jeito. Semanalmente, final de semana, e já é um ponto, eu considero como já sendo um ponto turístico em Manaus, envolvendo toda essa estrutura e todo esse conhecimento que a gente acha que é tão importante e necessário no que diz respeito à popularização da ciência e à transferência do que o cientista faz. É claro que nós poderíamos, a ideia até nossa, é ampliar muito mais essa popularização, ou seja, essa proximidade da sociedade com a ciência, mas é o que a gente pode por enquanto, mas é necessário essa consciência e essa proximidade. Eu diria que, até um certo ponto, essa inclusão da sociedade no ambiente científico, que é mais ou menos o que a gente tem feito e o que está sendo feito aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Inclusive, com uma editora de livros, agora, são vários livros que estão sendo confeccionados para aproximar realmente a criança desse mundo da Amazônia. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Então, o INPA tem também uma editora e também a sua revista científica. A editora é uma forma de publicarmos e levarmos o nosso conhecimento através dos livros nas diversas áreas. Quem tiver interesse pode entrar no site e comprar alguns dos nossos livros ou até ir no nosso estande que está aqui e verificar que existem alguns que estão sendo apresentados, mostrados. além disso, a qualidade dos livros é muito boa, além da informação que é dada principalmente quanto à nossa biodiversidade amazônica. Inclusive, a senhora falou do estande. O estande fica aqui próximo do palco, gente, e do lado fica o IMA e o Museu GELD. INSA também. O INSA também, Instituto de Semiário, do Museu GELD e o IMA, que é o Instituto Nacional da... O IMA, Instituto Nacional de Mata Atlântica. De Mata Atlântica. Então, quando for conhecer ali, já está todo mundo junto, já pode conhecer Mata Atlântica, Museu GELD, Diferentes biomas, né? Diferentes biomas. É, Amazônia, Mata Atlântica e Semiárido. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco, falar um pouquinho desse Instituto, como eu falei no início, tão importante, para o mundo, que é a Floresta Amazônica. Sim. Eu tenho uma mensagem. Posso? Claro, fique à vontade. A mensagem que eu tenho diz respeito à nossa Amazônia, mas, em particular, ao incentivo, à melhoria das condições e à formação de recursos humanos para a região Amazônica. eu diria que, na Amazônia, nós temos três institutos, que é o GELD, o Mamirauá e o IMPA, cada um com uma missão diferente, e que nós fazemos muito pelo que a gente tem em termos de necessidade quanto ao conhecimento da nossa região para o país e para o mundo. Então, o que eu peço é vamos avançar, vamos avançar no conhecimento, vamos respeitar as nossas instituições, sim, porque elas são necessárias para o desenvolvimento do nosso país. Meu muito obrigado a sempre, Lica. Obrigada. Agradeço também ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que vem sempre nos apoiando. Eu agradeço de coração a todos vocês. E eu acho que é isso. Muito amor pela Amazônia. Obrigada. Obrigada, doutora. Nós entrevistamos aqui a diretora do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Antônia Maria Ramos Franco, neste ano tão especial para o INPA. 70 anos de criação. Instituto importantíssimo para a maior floresta tropical do mundo. A gente agora vai encerrando a nossa transmissão por aqui, porque vai ter um evento agora no palco principal, mas ainda dá tempo, gente. Eu convido vocês a virem aqui no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, na 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência e tecnologia no país. tem muita coisa, venha mergulhar nesse mundo de ciência, tecnologia e inovações. E conheci aqui os nossos mais de 100 expositores. Ainda dá tempo, viu? Vai até amanhã, às 18 horas, para conhecer tudo bem de perto. Muito obrigada. A gente agora fica com a transmissão do palco principal. Tchau. Tchau.